Em Balsas, o Dia Municipal do Regueiro foi comemorado no dia 6. A data oficial é no dia 5 de setembro. O dia da comemoração foi especial e contou com uma multidão de amantes do reggae na Avenida Litorânea, ao lado do Ginásio de Esportes. Uma mega estrutura com som, luz e palco foi montada para receber os regueiros da cidade. Eu agradeço a cobertura da imprensa, o evento que a gente faz todos os anos. E agora com o término da pandemia, a gente pode ver o resultado. A saudade do regueiro esperando esse momento chegar. E hoje a gente comemora o nosso dia. Dia Municipal do Regueiro, Dia Municipal da Radiola, Dia Municipal da Música Reggae, que está contagiando essa multidão que a gente está vendo aqui. Todos brincaram e se divertiram muito na festa especial para os regueiros. Maravilhoso! O evento de hoje é maravilhosamente! A festa contou com a presença de todas as radiolas de Balsas e dos DJs do Movimento Reggae. Muito prazeroso para nós que somos representantes do Movimento Reggae da cidade de Balsas. Essa multidão está com a gente, que entenderam o nosso recado, que vieram para curtir o nosso dia, que é o Dia Municipal do Regueiro. Uma festa brilhante para todos aqueles que realmente passam o ano inteiro dando renda para nós, nos eventos, nas portarias. E esse dia nada mais do que privilegiado para a gente fazer para eles, para nós que somos regueiros de carteirinha, para estar curtindo não só com a Radiola Guarani, como todas as radiolas da cidade de Balsas realmente para apresentar. Os DJs falaram sobre a importância de comemorar a data. Como pioneiro de Balsas, eu fico muito feliz, não só pelo regueiro, mas também por mim, a prefeitura, juntamente com toda a organização, promovendo mais um ano em celebração ao regueiro. Então, isso ganha o reggae e a cidade de Balsas. O evento contou com o apoio e incentivo da Secretaria de Cultura da cidade. Para mim, é muito gratificante, porque eu tenho o reggae na minha vida desde a minha adolescência. Só que, quando eu cheguei ao Maranhão, foi que eu fui entender realmente sobre esse movimento cultural, que é lindo. Então, hoje, para mim, trabalhar nessa equipe da Secretaria de Cultura e da Prefeitura e poder proporcionar um evento desse, da forma gratuita para a população, para mim é muito gratificante. Presente no evento, o prefeito Dr. Eric falou sobre a importância de comemorar a data e valorizar os regueiros da cidade. Uma bela festa em homenagem ao dia do regueiro municipal que a Prefeitura de Balsas está organizando. Esse ano, sem pandemia, tudo sob controle, e a festa está podendo ser plena do jeito que o regueiro gosta. O meu pedido aqui no pronunciamento foi para que todos aproveitem em paz, em segurança, porque o regue transmite paz, transmite sensação de liberdade, e nós pedimos que a festa transcorra dentro da maior segurança. No mais, é parabenizar os regueiros balsenses e dizer que no ano que vem tem mais e será uma festa mais grandiosa ainda. A festa contou com a presença de uma multidão que superlotou o espaço que foi preparado para realizar o evento em comemoração ao Dia Municipal do Regueiro.